Baby Monster é o novo grupo feminino da mesma empresa do Blackpink, a YG. E o grupo mal debutou e já estão levando bastante hate. E nesse vídeo você vai entender os motivos disso acontecer. O primeiro motivo é porque a maioria dos fãs do Baby Monster são fãs do Blackpink. Existem fãs de outros grupos que não gostam do Blackpink, não gostam dos Blinks. Então, esses fãs de outros grupos que têm treta com os Blinks, automaticamente estão levando esse hate contra o Blackpink para o Baby Monster. Porque os dois grupos são da mesma empresa, possuem um estilo parecido e possuem os mesmos fãs. É um motivo ridículo, não faz sentido, mas é assim que pensam alguns haters. O segundo ponto é que o Baby Monster faz parte de uma das empresas mais famosas e ricas do K-pop, a YG. E por causa disso, o grupo tem alguns privilégios que grupos de empresas pequenas não têm. Por exemplo, antes de debutar, todas as sete integrantes já eram muito conhecidas, tinham vários fãs, milhões de seguidores nas redes sociais. E quando elas fizeram seu primeiro lançamento com a música Battle Up, quebraram vários recordes e o videoclipe no YouTube já tem mais de 200 milhões de visualizações. Também fizeram comerciais para marcas famosas, coisas que grupos de empresas pequenas demoram para alcançar. E o Baby Monster já conseguiu tudo isso no início da carreira. Ou seja, algumas pessoas sentem que todo esse sucesso é injusto e que o grupo só está ganhando fama por fazer parte de uma das maiores empresas do K-pop e que vão se destacar mais rápido do que outros grupos. Eu entendo que existem muitos grupos de empresas não famosas que são talentosos e merecem reconhecimento, mas odiar o Baby Monster por causa disso não vai ajudar em nada. As integrantes não têm culpa e é assim que funciona qualquer indústria. Se a empresa tem dinheiro para investir no grupo e deixá-lo popular, é claro que ela vai fazer isso e não tem problema nenhum. E também o Baby Monster faz mais sucesso ainda, porque as sete garotas são bastante talentosas. Então essa fama toda não é só por causa da empresa. O talento delas também contribui para esse sucesso. E o terceiro motivo é sobre o conceito do grupo. Quando o Baby Monster fez seu primeiro lançamento com a música Better Up, o grupo foi muito criticado por pessoas na internet, que diziam que o Baby Monster estava muito parecido com o Blackpink. Tanto em questão de sonoridade, visual, cenários do videoclipe. E por isso muita gente não gostou do grupo, porque acharam que era uma cópia do Blackpink. O problema nesse caso é que a empresa YG sempre usa as mesmas ideias para os seus grupos. Desde antigamente isso acontece. E se a empresa faz isso até hoje, significa que ainda gera lucro e tem gente que gosta. Eu entendo as pessoas que estão enjoadas do jeito que a YG faz música e videoclipe, e ninguém é obrigado a gostar. Mas isso também não é motivo para odiar o grupo. Better Up realmente lembra um pouco o Blackpink, Mas na música chamada X, a gente pode ver um outro conceito do Baby Monster, que apresenta mais o lado monstro do grupo, o lado mais sombrio, que se difere do que o Blackpink faz. E esses são os principais motivos para odiarem o Baby Monster. Agora deixa aqui nos comentários o que você acha disso tudo. E bem, esse foi o vídeo. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de deixar seu like e de se inscrever no canal. Tchau, tchau!